Muitas vezes a gente perde bastante espaço dentro dos armários, de estantes e prateleiras, porque os armários são muito altos e a gente não consegue sair empilhando todas as coisas, né? Não é real que a gente saia empilhando, por exemplo, xícaras, isso não fica seguro, isso vai acabar quebrando as suas xícaras, tá? Então, principalmente com xícaras, eu quero te indicar um dos produtos organizadores que eu mais amo pra ganhar espaço dentro de armário de cozinha, que é o organizador de xícaras. Como é que a gente usa ele, tá? Ele é de encaixar, então a gente vai encaixar aqui assim, ó. Eu vou encaixar em um espaço que eu consiga ter coisas bem baixinhas embaixo. Então, por exemplo, aqui eu só tenho bols bem baixinhas, né? Dá pra eu poder utilizar esse espaço aéreo daqui, tá? Que tá inutilizado desse lado. E vou pegar todas as minhas xícaras, vou colocar as maiores atrás, tá? Assim, vem com as menores pra frente, né? E encaixa aqui. Olha só quanto espaço eu ganhei, né? Isso tudo tava aqui em cima, tá? Ou seja, eu ganhei um espaço aqui em cima pra colocar outras louças, né? E aqui eu ganhei esse espaço onde facilmente, dali de baixo, eu consigo tirar as xícaras e utilizar. E aí, eu ganhei um espaço aqui em cima. E aí, eu ganhei um espaço aqui em cima. E aí, eu ganhei um espaço aqui em cima. E aí, eu ganhei um espaço aqui em cima. E aí, eu ganhei um espaço aqui em cima. E aí, eu ganhei um espaço aqui em cima.